Bom dia, gente! Que alegria, que graça, né? A gente poder começar o dia com o Senhor, com essa palavra de fé. E hoje eu queria comentar, então, um pouquinho o Evangelho do dia, que tá no capítulo 10 de João, do versículo 1 ao 10, onde a gente tem essa parábola do pastor, né? Das ovelhas, do seu rebanho, onde a gente tem o pastor que entra pela porta e o ladrão que tenta roubar essas ovelhas entrando por outros lugares, né? Eu queria destacar duas coisas dessa passagem. A primeira é que o texto fala que as ovelhas conhecem a voz do pastor. Como a gente conhece a voz de alguém, né? É passando o tempo com essa pessoa. Quanto mais a gente conhece alguém, mais a gente escuta a voz e já até sabe quem é, né? Então, essas ovelhas conhecem a voz desse pastor porque elas passaram o tempo com ele. E o segundo ponto é que ele fala que o pastor entra pela porta e o ladrão entra por outros lugares. E nós, né, sabemos que quem pode acessar o nosso coração, quem pode entrar pelo nosso coração é só o Senhor. E o que o inimigo faz é realmente tentar por outros lugares, né? E nós muitas vezes já sabemos qual é esse lugar que o ladrão tenta entrar, tenta nos afastar do Senhor, né? Então, eu queria fazer mais um convite, assim, pra vocês hoje. Eu sei que a gente tem a correria do dia a dia, que é agitado, que muitas vezes a gente não tem tempo de sobra, né, pra rezar. Mas que a gente deve escolher e que hoje a gente possa escolher passar um tempo com o Senhor, né? Estar com ele pra conhecer a sua voz. E um outro convite é da gente fazer essa reflexão, né? Quais são esses lugares hoje na minha vida que o ladrão entra pra tentar me afastar do Senhor, né? Que a gente possa se posicionar mesmo, tomar uma atitude pra poder escolher estar perto do pastor, pra poder segui-lo, né? E não seguir esse ladrão, esse ladrão que nos afasta dele. Então é isso, gente. Boa oração pra vocês hoje e boa semana pra cada um. Com Deus!